Olha só, eu não sei como é que tá aí na tua cidade, até queria que você colocasse aqui nos comentários Mas nesse exato momento enquanto eu gravo esse vídeo, tá fedendo fumaça aqui Tá fedendo fumaça Hoje, 8 horas da manhã, que é sol, que tá um calor Eu prefiro calor que frio, não sei você Quente para um carvalho E aí, tem esses coza ruim que fica metendo fogo Então, sabe, ainda tem gente cometendo esses crimes E a gente precisa deixar claro que esses crimes, eles precisam ser punidos urgente Porque sabe botar esse povo na cadeia Porque são assassinos Mata planta, mata bicho e mata pessoas Então, a gente ainda continua com isso Eu espero que nos próximos anos isso diminua E eu espero que a gente tenha condições de utilizar Inclusive de tecnologia, de inteligência artificial De monitoramento Com satélites, com drones Para a gente começar a prender esse povo Porque olha, o trem tá feio Coloque aqui nos comentários Como é que estão aí as coisas na sua cidade Que eu gostaria de saber Como é que nós estamos nesse Brasilzão aqui Mas eu vou trazer pra você daqui a pouco O Bolsonaro descendo o pau no Caiado O Caiado é o governador mais bem avaliado do Brasil Do Brasil De todos os estados Ele é o mais bem avaliado O povo adora o Caiado lá no Goiás E agora O Bolsonaro tá avançando contra ele Na base da unha Na unhada Entendeu? É desse jeito O Bolsonaro teve em Goiás Anápolis E aí aquela Aquela mesma conversinha de sempre Fizeram lá o A cornuciata O pessoal tudo de motinha Bibi-bibi-bibi-bibi Mito, mito E a ca... E tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem Que é uma coisa que você quer... A gente é da baia Mas você quer bater no caboclo Né? E pá! Pá! Explodindo Escapamento Que é um trem Horrível E aquela cafonice De vai pra padaria Olha algumas imagens aí Só pra você prestar atenção É a leitura e a leitura É a leitura e a leitura Vai! Tudo que se Deus quiser Será o nosso presente Aô! Obrigada Aô! 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 Eu queria que você colocasse aqui nos comentários O que é mais cafona Do que pão de queijo comito na padaria Mas aí saíram pra rua fora Eu vou mostrar aqui pra você as imagens Se pediram pra você Só tô pedindo Porque eu preciso Dê o like no vídeo, por favor Se inscreva no canal Gente, por favor Se inscrevam no canal Nosso canal precisa da sua inscrição A gente precisa crescer aqui dentro do YouTube Porque tem essa meta de um milhão Que é um sonho Eu sei que não vai ser esse ano Não vai ser tão perto Mas nós estamos chegando lá Que já estamos com 600 Então Dê essa força pra gente E no final do vídeo É aquela dica especial da renda extra Pra você resolver o teu final de ano Você conseguir resultado aí Pro teu final de ano Eu quero trazer antes dessas imagens Lá de Goiás Eu quero mostrar pra você O que que tá acontecendo Com o O Ministro da sanfona Clenki, clenki Ave Maria Clenki, clenki Que Esse Gilson Ele tá fazendo uma baboseira Atrás da outra E agora Ele é recordista nacional De pedidos De resposta Por conta de mentira Eu vou trazer só alguns Desses Olha só Direito de resposta Da Frente Popular No tempo de propaganda De Gilson Machado A justiça eleitoral Puniu Gilson Machado Por acusar sem prova O candidato João Campos A justiça eleitoral Confirmou o que você já sabia A campanha de Gilson Machado Mentiu sobre as creches Conveniadas do Recife O candidato Trapassou todos os limites Para atacar João Campos Numa tentativa clara De enganar os eleitores Do Recife Eleição não é vale tudo Nem pode ser medida Por ataques descabidos Por difamação Ou atentar contra a honra Das pessoas A campanha de Gilson Tentou enganar você Essa é a verdade Eu só quero lembrar Para você Que o Gilson Machado É candidato A prefeitura de Recife E lá em Recife A gente tem O João Campos Que tá disparado Em primeiro Muito provavelmente Vai ser eleito No primeiro turno Só que o que a gente Tem visto lá É uma das campanhas Mais sujas Que a gente já viu No Brasil Em todos os tempos E isso é típico Da extrema direita O Gilson Machado Logo no começo do mês Ele teve a campanha dele Suspensa por 24 horas Suspensa mesmo E ele tem avançado Dia após dia Hora após hora Minuto após minuto Na mentira Na enganação E isso Eu tô citando Como exemplo Recife Mas isso tem acontecido No Brasil inteiro Com candidaturas Da extrema direita Esse pessoal Não sabe fazer Outra coisa A não ser mentir E enganar É o próprio Satanás Que vai mentir Enganar Roubar É uma coisa Absurda Essas candidaturas Da extrema direita Mas vamos voltar Lá pra Goiás Vamos mostrar A cornuciata Do mito E presta atenção Nesse vídeo Porque num dado Momento ali Você vai ver Uma viatura Oficial Uma viatura Da polícia E o caboquinho Lá Pibi também Rapaz E Polícia Que deveria estar lá Pra promover A segurança Mas que o próprio Extremista Ele botou A esposa dele Pra filmar A esposa Tá bom O marido Tá Bota a esposa Pra filmar ele A banana Bandeira Rapaz Botou a esposa Ô mulher A senhora Vem aqui Amor Filma eu aqui Banana Bandeira Pro povo Só que Ele divulga Essa imagem Essa imagem E ali Nós temos O carro da polícia Que passa Passando E os policialzinhos Rapaz Na alegria Participando Do negócio Mas não Na segurança Mas como Um Bolsonarista Ali no meio E isso Que nós estamos Que vamos mostrar Que aconteceu Agora Isso tem acontecido Nos últimos anos Esse envolvimento Da polícia Polícia militar Polícia rodoviária Federal Os órgãos De segurança Dentro Da política Dentro do Bolsonarismo Então presta atenção Vou mostrar As imagens Da Conunciata As motinhas O povo em casa Ouvindo Aquelas buzinas Eles Já querem mandar Essa tampos Quento Dos infernos Entendeu Ah vai Morre Lazarento Morre Que eu não sei Se isso está acontecendo Eu acho Eu acho Estou achando Porque é uma coisa Infernal Está em casa Feliz E começa A cabuzinação E moto Explodindo E aceleração De moto Mas Eu vou trazer Para você As imagens Para você acompanhar Olha só O candidato Do PD O candidato Do afraço Está escondendo O seu padrinho Do rito E está escondendo As cores Do partido As cores Do mágio São as cores Verde e amarela O mágio É aqui Igualmente A senhora A senhora A senhora A senhora Olha aí Já chega A senhora A senhora A senhora Oください É uma coisa infernal Essa cornunciata Uma das piores coisas Que já inventaram Na história É essas motaiadas Buzinando e fazendo essa arruaça Pra rua Pra gente de extrema direita Que odeia esse povo O pessoal das motos Você que entra em cornunciata Entenda cara A extrema direita te odeia A extrema direita tem ódio de você Então você puxa saco Porque você não sabe O quanto você é odiado Se tivesse ideia O quanto que a extrema direita te odeia Você nunca entraria numa cornunciata Você nunca seria feito de imbecil De trouxa Mas É uma realidade A gente lamenta muito Uma outra coisa que tem acontecido Também é que a imprensa Tem reclamado muito Da ausência do Lula Nas campanhas O Lula De fato Não tem participado Eu falo até mais pra você Além do Lula O próprio Geraldo Alckmin Não tem participado Inclusive De campanhas Do PSB Porque esse ano O PT Ele resolveu Não ser somente Aquele que vai lançar A sua candidatura Ele também está apoiando Outras candidaturas Então em algumas localidades O PT abriu mão Da candidatura Pra apoiar Aqueles partidos Que fazem parte Da base do governo Então O PSB Por exemplo Na minha cidade O candidato que eu apoio lá Que é o Eloísio Lá em Poços de Caldas Ele é do PSB E uma parte E o PT Não lançou a candidatura Mas aí uma parte Do PT Lá na minha cidade Ficou chateadinho Rapaz Esse cara tristinho E aí não entraram Na campanha do PSB Todos os outros candidatos São de direita E extrema direita E eu fico assim Eu falo Gente, mas peraí É um candidato do Bozo É outro Tudo gente direita Extrema direita E vocês não vão apoiar O único candidato Progressista Candidato Da esquerda Na cidade Então isso tem acontecido O Lula E o Alckmin Também não foi lá Em Poços de Caldas Para apoiar A candidatura do PSB Que inclusive está Com possibilidade De ganhar a prefeitura O doutor Eloísio E aí o que tem acontecido Uma questão importante O próprio Bolsonaro Também não está participando Como eles gostariam A gente está vendo aqui Algumas prefeituras do PL Que ele está participando Mas isso é no interior Nas capitais O Bolsonaro tem Aliás Para as pessoas Que tem ainda dúvidas Sobre o que aconteceu Em relação A preferência Do Bolsonaro Na prefeitura De São Paulo A gente tem que deixar Bem claro Que o Bolsonaro Já tinha falado Salles prefeito Bem antes E inclusive citando Que não ia entrar Em conversa de partido Olha só Tem esse vídeo aqui Que a gente vai sempre Colocar aqui Para lembrar para as pessoas O momento em que ele fala Não tem esse negócio De partido não Meu candidato é o Salles Olha só O meu discurso Do senador Sif Final de semana É que São Paulo é Ricardo Mas Ricardo Salles É muito antiguardo Salles Eu também sou simpático Ele foi meu ministro Eu trabalho Lá no meio ambiente E seria um português Recompensar Se bem que é muito trabalho Que tem aí uma vez eleito Prefeito Agora São Paulo merece realmente Um nome De uma pessoa que Vai fazer E não fazer Um partido Salles prefeito Então está aí O Bozo não está Entrando de cabeça No Ricardo Nunes E muita gente fala Não, não é o Ricardo Nunes Deveria ser o Ricardo Salles É outro Ricardo Que fizeram essa brincadeira Inclusive A gente tem que colocar isso aqui Uma outra coisa também Que eu achei bem curiosa É o Barroso Tirando sarro Que indiretamente é isso Tirando sarro do Bolsonaro Que dizia que ele é Embrochável Que sinceramente Se alguém Embrochável Tem esse perfil Do Bolsonaro O que será Embrochável O que será Eu não sei Se ele está brocha Não posso falar Um negócio desse Tem muita gente que fala Que ele está Eu não sei Como é que eu vou saber E eu não Quem deve saber disso A Michec Ou outras aí Sei lá Enfim Outros Não sabem Mas é só quem tem O contato Mas o Barroso Fez essa brincadeira Que eu considero importante Porque O tempo todo A gente tem visto As autoridades E aquelas pessoas Que estão a favor Da democracia Tendo que defender As urnas Quando na verdade Esse debate Nem deveria existir As urnas Estão aí E até agora Não existe Absolutamente Nenhuma prova Zero Não existe Nenhuma prova De fraude Mas o Barroso Fez uma fala Que fala A respeito Das urnas Tirando um sarrinho Aí do Bolsonaro Olha só Nós abrimos O código fonte Um ano antes Para todo mundo Examinar Todos os partidos Ministério Público Polícia Federal Observadores Internacionais Depois aquilo é lacrado Selado E assinado E aquele sistema Aquele programa Jamais entra online Ele é inserido Em cada urna eletrônica Em cada uma das 500 mil Urnas eletrônicas Que eram 500 mil Pode ter variado um pouco Por pendrive Portanto é um sistema Irraqueável De modo que ele é Infraudável E irraqueável Para a gente usar Um zirinho No bom sentido Finalmente Infraudável Irraqueável O Barroso O Barroso é meninão Ele está ali Dando as suas Cacetadas também Mas de fato Essa é uma questão Que precisa ser colocada A gente ainda está Tendo que explicar Sobre urna eletrônica A essa altura do campeonato Mas vamos a essa fala Esse trecho É um trechinho Em que o Bolsonaro Ataca O caiado E ataca por quê? Porque ainda existe A imbecilidade Por parte De uma parcela Ínfima Da população Porque mais de 85% Tomou a vacina Mas ainda existe Por parte De uns imbecis E olha Se você ainda Tem dúvidas Em relação a vacina Você é um Perfeito idiota Você é um imbecil Porque você Não consegue ler É só você ver As evidências A respeito Da pandemia Foi somente Exclusivamente Quando começou A vacinação Que acabou A pandemia Porque antes Estava morrendo 4 mil 4 mil por dia E tá lá o Bozo Querendo Não Todo mundo Vai pegar O vírus Nisso Daí Todo mundo Vai pegar O vírus Nisso Daí E aí Cara Sem vacina Sem nenhuma Proteção As pessoas Que se atiraram Para a pandemia Muitas delas Morreram Foram mais de 700 mil mortos E esse sujeito Está Olha Isso é agora Nós estamos no dia 26 de setembro De 2024 Ele ainda está Atacando pessoas Por conta Do negacionismo dele Ele ainda insiste nisso E as pessoas Batem palma Então ele ataca O caiado Mais uma vez Por conta De vacina De extremismo Olha só Criaram um terror No Brasil Nós na pandemia Fizemos o que tinha Que ser feito Fui contra Governadores Que falavam Fica em casa Economia Te vê depois Governador Covarde Governador Covarde O vírus Ia pegar Todo mundo Não tinha Como fugir Do vírus Ah É covarde É covarde Covarde Na minha opinião A questão do caiado Hoje O que ele precisa fazer É explicar O que ele estava fazendo No iate Do Gustavo Lima Junto com bandidos Isso que eu acho Que ele tem que explicar O que ele estava fazendo Lá na Grécia Olha só Para você ver Ele sai do Brasil Vai para a Grécia Entra num iate De um bilhão De reais Para participar De uma festa De um Bolsonarista Radical Junto com bandidos Porque você percebeu Que no começo Eles começaram A meter o pau Na Deolane Porque a Deolane Tinha lá Imagem Ao lado Do Lula E tudo mais E depois eles ficaram Opa Ei Vamos ficar quietinho Por que isso? Porque tem Gustavo Lima E Gustavo Lima No mesmo processo E Gustavo Lima Não tem sujeito Mais bolsonarista No meio artístico Do que o Gustavo Lima Aquilo ali É bolsonarista radical E agora Entrou nesse Marçalismo aí Marçal na cabeça E tudo mais Extrema direita E aí Quando você vai ver O grupo Você vê que o grupo Todo Ele é extrema direita Essa Deolane Entrou ali Quase que de migué Tá todo mundo errado Eu não tô defendendo Deolane não Tá? Quero deixar bem claro aqui Mas Essa pega De achar que é só Ah não É Lula Ah é esquerda Não tem Muitas condições não Mas eu queria saber O que você pensa A respeito Dessa nova estratégia Do Bolsonaro De queimar o Caiado Porque o Caiado Ele é Um candidato potencial A presidência Ele é Ele consegue Viabilizar mais Uma candidatura A presidência Do que o Zema Ele já foi Candidato a presidente Do Brasil E a gente tem que levar Em consideração Que é um cara De uma centro direita Que na minha opinião É uma extrema direita Mas é considerado Um centro direita Que tem um peso Que tem um peso muito grande E sai Do ponto de vista De uma aprovação gigantesca A gente espera Que com todos Esses acontecimentos As pessoas percebendo Essa relação Do Caiado Com esses bandidos Ele disse Que expulsou Que expulsou os bandidos Do Yacht Ele falou isso É uma cara de pau Porque não é bem assim A gente viu depois Que se ele expulsou Sai daqui Os caboclo Falaram assim Não vou sair não Entendeu Ele não teve voz De comando ali não Porque saí daqui Os caboclo não saíram Então ele pode ter falado Que pra sair Mas que eles não saíram Coloca aqui nos comentários Não se esqueça De dar o like no vídeo Dê o like no vídeo Se inscreva no canal Todos os dias A gente tem vídeos Aqui pra você É diário gente E com informações De qualidade Sempre colocadas De uma forma tranquila Porque também Você não precisa ficar Enfiando o dedo na cara Xingando todo mundo Você pode fazer De uma forma descontraída E todos os dias Nós estamos aqui Conversando com você Tá bom E olha A gente tem aquela dica Especial da renda extra Que é a oportunidade De você programar O seu final de ano A gente tá terminando Estamos no dia 26 Estamos terminando O mês de setembro E a gente tá entrando Nos últimos 3 meses do ano E se você quiser Você pode programar O seu final de ano Com uma renda extra Ontem Eu estava conversando Com os colegas Lá da escola E eles falaram assim Olha Uma pessoa Mandou uma mensagem Aqui pra mim Falou que comprou Uma televisão Agradecendo por isso Que ele não teria Comprado a televisão Apenas com o salário dele Ele conseguiu Arrumar um dinheirinho Pra comprar uma televisão nova 2 mil cruzeiro Mas conseguiu Uma outra senhora Conseguiu comprar Uma máquina de lavar E secar Que é outra coisa Espetacular É isso É isso que deixa a gente feliz As pessoas melhorando a vida As pessoas conseguindo Comprar suas coisinhas As pessoas tendo Essa renda extra Quer dizer Você não precisa Mexer no teu salário Você não precisa Mexer no teu dinheirinho Você pode ter um dinheiro extra Você pode programar Vou comprar uma televisão Vou comprar um presente Pro meu filho Vou ter aí Uma viaginha Pra fazer São essas coisas Gente É isso Que faz a gente Ficar feliz Então entra aqui No primeiro Comentário fixado Tem um comentário fixado Aqui Entra no primeiro Comentário fixado Eu mesmo Vou explicar pra você No teu WhatsApp Nós vamos conversar Trocar ideia ali E aí você vai entender Um pouco mais Sobre essa renda extra Que tem muitos outros canais Inclusive canais Progressistas Que estão também Divulgando e entendendo Quero mandar um abraço Aqui pro meu irmãozinho Do Desmascarando Pro João Clique Política Todos O José Do Portal do José O Rony Do Rony Telles Todo mundo Junto Porque as pessoas Estão entendendo Que nós precisamos Melhorar a vida Das pessoas Tá certo? E pra você Que tá junto com a gente Eu quero fazer um pedido Fortaleça canais progressistas Eu citei alguns Desses canais Vai lá Se inscreve Fortaleça Nosso canal Você pode ser membro Aqui do canal E você pode ser Um apoiador Do nosso Apoia-se Hoje Os membros do canal Vão receber material Exclusivo Esse material também Depois é distribuído Para os apoiadores Do Apoia-se Então Seja um apoiador Uma apoiadora Do nosso Apoia-se Seja um membro do canal Você pode nos ajudar Com qualquer valor Olha só Você vai pegar o seu celular Tem aí o QR Code Se você tiver na televisão Mas você pode Com o seu celular Você pode fazer uma doação No valor que você puder A gente não tá pedindo Um valor específico Tem gente que toda semana Vai lá e dá 5 reais Olha que maravilha Tem gente que todo mês Vai lá e dá 10 reais Então eu peço O valor que você puder Ajude o nosso trabalho Eu tô trabalhando Tô fazendo a minha parte Tô trabalhando pra você Tá bom? Mais uma vez Agradeço as pessoas Que nos ajudam Muito obrigado Deus abençoe Daqui a pouquinho A gente volta Salve progressistas Eu sou o Clayson Eu sou o Clayson Eu sou o Clayson